Você sabe como fazer o almoço ainda, não? Não ia partir, é que eu sou de serro. Tá vendo que tem, tô viajando, que esse trem na cabeça, tem quase uns 5 ou 6 quilômetros. Moleza sua! Ah! Anda rápido, tem que fazer o almoço. Não, pera, que eu quero descansar um bocado aí. Ah, que descansar porra nenhuma? Ah, não, eu tô cansado aí. Não sabe nada, eu vou fora. Ai, o que que eu perfei, viu? O pobre meceu, pode deixar eu cair? Agora, você vai ter que fazer o almoço você mesmo. Ué, nós... Vai, simbola, anda rápido. Tá pensando em você o quê? Ficar esperando você carregar esse fogão o dia em todo. Ai, homem, você tá todo quebrado? Dá uma pança, fica no vento, levanta sozinho. Vento sim, vai, levanta, levanta sozinho. Ah, você tá mole demais? Quebrou, anda rápido. Não é mesmo que eu tenho que fazer o almoço, não? Deixa eu ver se é do quebrou, né? Ah, se vai quebrou, você compra o novo. Sim. Eu acho que o vidro dele já quebrou tudo. Você compra o novo? Ah, não. O preço quer é que eu levo o fogão pra casa, não lhe dá o vazão pra levar. Você não tá vendo que eu tô com fome, não? Pobrinho é seu, anda rápido. Anda rápido, homem. Tô todo quebrado? Aí, vambora, vai, vai, anda rápido. Isso é como mulher, trava, é até cadeira, droga. É, você que não sabe, eu peço esse carabelo do fogão cozinhando. Não, faz uma hora de... Não é que eu tô meio quebrado? Eu ainda saio dessa vida de pobreza, tô cansado de ser foda. Não, é você que ser foda, eu não sei. Tá vendo que hora que você chegou com esse fogão em casa? Sai essa merda desse fogão. Agora você vai fazer o almoço, vai começar. Não, o almoço quem vai fazer é o cê. Eu não, vai fazer o cê que eu acho que é o meu fogão. É mais de meia-dia? Olha o que eu te mais tem pra comer, só essa abóbora. É porque você não trabalhou, a pessoa já tinha trabalhado, não comia abóbora. Olha, deixa comigo, a hora que eu acertar uma sorte grande aí. Que sorte, pôr, senhor? Nós vamos sair dessa vida de Miseira. Miseira, olha onde nós moramos, olha que fogão nós cozinha. Olha a panela que nós cozinha. Olha, sai daí de dentro. Que que você pensava mesmo no mês de dentro de tampa-feira, velha? Eu acho que eu tenho raiva da minha pobreza, eu não aguento mesmo. Mas é teus filhos, você tem que atolerar. Pois é, mas... Ó, nós vamos atacar fogo nessa merda dessa casa. Aí você vai morar onde? Juntos cachorros? Eu não faço isso por causa de você. Por causa de você, por causa de mim não, por causa de mim do seu filho. Esses meninos... Vai buscar água, vai lá buscar água pra nós botar aqui. Vai lá pedir um balde lá e traz uma água de preto pra nós. Já vê que eu tô com fome? Você tá com fome, pobre merceu. Ninguém mandou você chegar com fogão na hora, em casa? Pois é, cara. Ah, dá bem que nós tem um fogão alé aqui aí, pra poder parar de eu comer. Deixa eu... vou ficar mais... Bota fogo nesse trem, Manel. Oi. Aqui. Faz esse comer que eu vou só passar por mim, pra dizer por que que você vai demorar com essa água. Não tem água pra botar na panela? Chega de água, Bastião. Tô, senhor. Tá vendo que essa poça vai virar uma opressão? A mulher tá mais brava do que o cabelo. Peça. Você pode dar um jeito de ir na vila, buscar um arroz ou uma carne, tá? Pode deixar que agora mesmo eu vou. Agora mesmo não, vai agora. Vou. Só guarda esse balde aí. Deixa eu mexer, que eu também tô com fome, né? Nada, vai buscar na vila, anda rápido. Vai pra vila agora. Depois? Agora. Eu vou. Então vai mexer com isso aqui com meus braços e tá doendo. Que pobreza. Nossa senhora. E mexe bem mexido isso aí, tá? Eu não sou culpado de nós ter nascido tão pobre, se dá, ué. Então por que você pegou na casa da minha mãe? Então pra me casar com você, então? Se você sabia que você era pobre. Mas aquele setor era rico. Você era rico? Só tinha um carro e um AK? Eu já nasci no berço de ouro, ué. Ah, você nasceu no berço de ouro, sustos animais. Quando a minha mãe me ganhou um beco, você era doido de ouro. Eu não tô cansada dessa pobreza. Vai na vila que eu tô cansada de comer esse sozinho de macarrão. Calma aí, calma que não. Vamos ficar lá na venda. Não se esqueça, não. A hora que eu ficar... Pera aí, eu vou buscar arroz pra vocês, viu? No frango. Frango também, vai ter frango. Não vai buscar frango, não. Você vai buscar linguista de porco. Ô, qualquer crânia eu trago lá. Ai, cê faz essa bota aí, que eu tô com fome. Eu vou comer primeiro, vou sem comer, não. Cê vai buscar o arroz, que eu não vou fazer essa sopa de macarrão, não. Você vai ficar sem comer. Vai, vai, vai. Tudo bem, tudo bem. Vou com facilidade, calma. Vai. Vai. Vai.